Fala meus amigos, e aí gente, tudo bem com vocês meus amigos? Bom dia, boa tarde, boa noite né meus amigos gente? Vou estar aqui mostrando aqui meus pintinhos gente, esses pintinhos gente ó, eles estão com dois meses né, vão fazer três meses aí, dia 17 gente ó, então meus amigos, começando mais um vídeo para o nosso canal, canal de humoral oficial né, obrigado a todos aí gente, quem vai acompanhar o vídeo, assiste todinho, e também gente, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações, e também meus amigos, assiste os anúncios né, para você estar ajudando o nosso canal aí a crescer cada vez mais, não pula o anúncio aí dos nossos vídeos. Então meus amigos, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando muita cor, os pintinhos que estão nascendo, já estou mostrando aqui esses franguinhos, e também vou estar mostrando ali a baia do galo branco viu, e muita coisa nesse vídeo aqui hoje tem. Olha aí meus amigos, coloquei um pãozinho aí para eles gente, só para mim, para eles aí né, só para mim mostrar eles aí, gente esses pintinhos gente, eles ainda estão meio doentes né, mas nem parece né gente, estão todos esses pestinhos, já hoje eu coloquei cupim para eles, coloquei verde também para eles né, Mariana, mas gente estão todos com uma boba ainda viu ó, estou percebendo que já está estourando a boba, essa daqui já estourou, muitos aí estão estourando a boba gente, aquela ali, aquela bonitona ali também pegou gente, tem uma ali embaixo do cristelio, perto do olho né, aí daqui meus amigos morreram duas pintinhos gente, morreu uma perninha chata, pescoço pelado né, e também morreu uma uma pescoço pelado gente, que tinha também pintadinha, ela morreu infelizmente, já está com um dia né, mas não morreram mais não gente. Então meus amigos, esses pintinhos, eu estou gostando do crescimento dessa daqui ó, daquela perninha chata ali, é as duas que se destaca mais gente, e são as duas fêmeas né, parece que tem poucos machos aí, parece que tem poucos machos, essa daqui também é uma fêmea da cor muito bonita, tem umas que ficou menorzinha gente ó, pequenininha ó, mas está bonita né gente, essa ninhadinha aqui ó, olha aí, a galinha também está bonita gente, essa galinha viu ó, é a minha galinha aí, é de raça né, mestiço aí gente ó, a galinha muito bonita, bem branquinha ó, está vendo aí ó, ela está com uma penagem muito bonita gente, essa galinha, uma boa mãe, uma boa chocadeira, então meus amigos daqui, eu acho que eu vou ficar para a minha recria, eu vou ver aí né, porque aqui gente, a maioria de ovos verdes né, aí se ela sobreviver a esse guga aí, essa, essa, esse guga de caroço, gente eu estou dando limão na água deles, e eu não peguei mais para passar o óleo de panela que é muito bom, e também não apliquei mais o tilanda viu gente, porque dá um trabalho pegar de um em um, mas já estão secando, aquela ali ó, está secando, caiu já, ficou só a marca, e eu passei só uma vez gente, o óleo de panela, aquela dali também ainda tem bastante gente, olha, e também apliquei o tilanda gente, nelas aqui ó, mas não estou vendo melhora, pouca coisa viu, mas as grandonas aqui gente, a pena chata aqui gente, deu uma boba né, deu um, uma coriza aqui nas minhas aves, ainda tem aves se recuperando meus amigos, viu ó, mas estamos aqui na luta, na correria gente, mostrando aí, atualizando né gente, eu não tinha mostrado mais esses pintinhos aqui ó, mas umas pintinhas muito bonitas tem aqui viu gente, quero que sobreviva né, para a gente estar fazendo os cruzamentos aí, futuramente ó, só restou duas pescoço pelado gente, olha, aquela dali tem outra, outro grandão aí de trás, eu acho que essa daqui é fêmea gente, muito bonitinha também ó, mas está aí gente, agora eu vou para ali e mostrar, olha como essa daqui está bonita gente ó, vou mostrar ali agora, mais alguma coisa ali da criação meus amigos, acompanha aí o vídeo todinho, mas está aí gente, atualizando aí para vocês, essa ninhada de pintinhos aí né gente, que era 14 se eu não me engano, acho que agora só tem 12, aí gente ó, peninha chata, que bonita ela aí ó, com pena nos pés ó, tá com os caroços aí também ó, alguns já está estourando, é muito bonita, pintadinha ela, pena chata gente, muito bonita, então vamos ali que o Rô está falando, ali do galo branco gente, também das carijó, e vamos mostrar ali mais os pintinhos que estão nascendo. Muito bem meus amigos ó, já estou aqui no quarto aqui né gente, onde está os pintos aqui né, onde eu deito as galinhas aqui né meus amigos, e gente ó, esses pintinhos gente eu acho que eles hoje estão com 14 dias gente, se eu não me engano, 14 ou é 13 dias ó, olha são filhos daquele meu galo branco né, com aquelas minhas galinhas carijó gente, viu ó, vou já já lá nessa baia, está mostrando para vocês o pai deles aqui né, e também é, as mães desses pintinhos aqui gente ó, olha aí ó, tem um pequenininho gente, é porque ele estava no outro ninhado aqui, aí nasceu antes de ontem, aí eu botei ele aí ó, o tamanho do papo dele ó, os papos tudo cheio, juntei com os maiorzinhos, botei gente porque a galinha não quis ficar no ninh, e também só tinha ele né gente, aí eu não ia ocupar a galinha só com o pinto, mas gente, esses pintinhos aqui, eles já estão encomendados né, um rapaz aqui de Chorozinha encomendou, parece que vai vir buscar sábado, e já está todos vendidos viu gente, ó, graças a Deus, pintinho tudo graúdo, tudo espestinho, são filhos das minhas carijó gente, com aquele frango branco, e hoje gente, eu coloquei para eles bastante cupim ó, vocês estão vendo que o viveiro está até meio o sujo né, mas isso aí é cupim gente, que eu botei para eles ó, tem um amarelo aí ó, aí ó, eu botei cupim para eles hoje de manhã gente, estão tudo de papo cheio ó, botei cupim, botei ração, olha aí gente, as pintanhadas aí ó, do nosso criatório como está grande viu gente, estão com 13 dias hoje gente, esses pintinhos ó, tudo no tamanzão bom, esse daqui gente, como está graúdo, aquele amarelinho ali também né, olha aí ó, a maioria é pescoço pelado, está o bebedouro aí gente, já limpei essa água já um bocado de vez, troquei, mas olha aí gente ó, a maioria é pescoço pelado viu, só tem um, dois, dois né, só tem dois meus amigos, que não é pescoço pelado, o resto são todos pescoço pelado, mas tudo sadio gente, olha o tamanho do papo daquele ali gente, que está lá no canto ó, olha, estou despertinho, batendo mal gente, então meus amigos, eu estou tentando trabalhar aqui com isso aqui né, com venda de pintinhos aí ó, mas está meio complicado né gente, porque morreu muitas aves né, morreu duas galinhas carijolminha, que eu acredito que era mãe desses pintinhos aqui né, também, e era as aves que eu tirava os ovos gente, para botar para chocar né, porque eram as aves que bota todo dia, aí eu juntava rapidinho, 14 ovos entendeu, 30 ovos eu juntava rápido, que era 5 galinhas né, agora só ficou 3 gente, das galinhas que eu estou juntando ovos para botar para chocar né, mas está aí meus amigos, os pintinhos tudo sadio, tudo de rabinho, de asinho ó, comeram cupim, era muito cupim gente, que eu botei aqui dentro para eles viu, e eles comeram tudo ó, então vou aqui agora mostrar os pintinhos que nasceram meus amigos, também viu, eu não sei se eu vou ficar gente, eu queria ficar muito gente, com esses pintos aqui, porque eles estão no tamanho bom né, mas não vai dar para mim ficar, porque aqui está uma doença medona né gente, a boba e também a ronqueira né, a coreza, aí eu vou dar um tempo, é o jeito gente, não tem um espaço também para colocar né, eles, aí é meio complicado, vou estar vendendo mesmo viu, mas está aí ó, nosso viveirozinho aí com 10 pintos gente, são 10 pintinhos aí ó, e aqui meus amigos ó, olha aí gente, a galinha preta gente, está aí com o ninho aí cheio de pintinhos ó, graças a Deus meus amigos, olha aí ó, 3 ovos não em cheiro gente ó, mas já tirei as cascas aí, eles começaram a nascer ontem gente, esses pintinhos, olha aí, coisinhas lindas gente, olha, esses pintinhos aqui também gente, são filhos do galo branco, com as galinhas carijó né, da bairro que eu vou raiar para lá, e essa galinha preta gente, é uma das minhas maiores e melhores galinhas que eu tenho, caipira, de capoeira mesmo, legítima, a galinha aí que tem mais de 2 anos já ó, e ela é uma boa chocadeira também viu gente, eu tenho só uma filha dela, mas tá aí os pintinhos aí gente, olha que coisinha linda, vou mostrar eles aí para vocês mais direitinho meus amigos, os pintos aqui estão danados gente, esses maiores ó, tudo pulando ó, do viveiro aí ó, olha aí ó, e eu estou doidinho já gente, que o rapaz venha buscar porque eu não tenho local para botar eles, e eles já estão tudo saindo daqui de dentro desse viveiro já ó, então meus amigos, vamos mostrar aqui as pintalhadas aí para vocês que nasceram ó, olha aí ó, tá meia brava gente, ela tá com ciúme dos pintos, a gente aqui nasceram 9 ó, gente, calou o medonho tá viu gente, estou suando aqui, nasceram 9 pintinhos né, na verdade, eu acho que era 14 ó, gente viu, e nasceram só, nasceram só não, nasceram bom né gente, a gente tem que agradecer o pouco que Deus dá aí né, porque 9 pintinhos aí ó, esses pintinhozinhos ó, olha aí gente, olha, essa coisinha linda, olha aí ó, queria muito gente, ficar com essa ninhada para mim, mas eu não sei se eu fico porque eu não tenho local para botar gente, e eu estou com medo dos bichinhos adoecer e morrer né ó, mas tá ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu não, acho que eu não vou mexer aqui gente, tirar ela, porque ela tá tão confortável aí ó, tudo de papinho cheio já gente, olha esse daqui gente, ou mozigoto ó, pescoço pelado ó, ou mozigoto, mais um aí ó, pescoço totalmente sem pena, vocês estão vendo aí ó, então gente, as galinhas carijó, com esses meus frangos aí, soltam o mozigoto né gente, cuidado mulherzinha, eu queria tirar ela aqui gente, para me mostrar, vou tirar, não sei se eu tire rapaz, vou mostrar, eles aí, olha aí gente, como são bonitinho ó, olha esses dois pretinhos aí meus amigos, como são parecidos né ó, mais um é o mozigoto ó, esse daqui é o mozigoto viu, pescoço totalmente sem pena, 9 pintinhos, gente tem um amarelinho aqui ó, também bonito gente, olha, grandão, olha aí ó, o tamanho do pinto gente, olha, cada pintão graúdo meus amigos, olha aí ó, olha aí gente, que coisinha linda, ó, pra vocês verem aí gente, que o nosso cruzamento aqui tá dando resultado né, pera mulherzinha, eu vou tirar ela aqui gente, só pra vocês verem aí, olha aí gente, olha, as belezinhas gente, tudo espestinho, bens a Deus meus amigos, bens a Deus mesmo, aí eu tô pensando em ficar pra mim gente, eu não sei ainda né ó, são 9 pintinhos, são, é, 3, 4 pescoço pelado, é, são 4 pescoço pelado e 5 sem ser pescoço pelado né ó, essa linha daqui já saiu mais, é, sem ser pescoço pelado e menos pescoço pelado ó, mas cada pintão graúdo e bonito gente, olha aí ó, eles aí ó, nasceram de ontem pra hoje gente, olha o vermelhinho ali gente, o amarelinho ó, catando, botei ração aí já pra eles gente aí ó, estão catando aí a ração de papo cheio, já dei água no bico deles um pouquinho, assim que eles nascem já molho o bicozinho deles gente, com, com água né, na colher, nós vamos botar a galinha aqui gente, pra gente, deixar eles aí né, à vontade, ver se eu consigo botar ela aqui, que ela é um pouco brava gente, ela, eu tenho que botar ela com cuidado, olha aí, mas tá aí gente ó, 9 pintinhos aí que nasceram aí atualizando aí um pouco da recria aí que tá aparecendo aí, eu tô pensando em ficar gente, eu queria muito ficar com essas duas né, com eles aí, com esses daqui ó, olha o tamanho desse pinto gente, pescoço pelado, mas eu não vou ficar meus amigos, porque não tem onde colocar né, e também é, tá dando umas doenças né gente, aqui aí, não queria perder o bichinho ó, rapaz também recomendou, já tinha falado comigo, aí eu vou estar vendendo mesmo eles aí né, vou pausar aqui meus amigos, pra me botar a galinha aqui não nem que ela tá meio estressada aqui, querendo voltar tá aí gente, botei ela aí ó, tá meio estressada vou deixar ela aí gente, com eles só até amanhã, amanhã eu vou tirar os pintinhos dela aí, vou criar separado né, e vou botar ali dentro uma caixa, até eu tirar esses daqui do viveiro, que o rapaz vai vir buscar sábado, aí vai dar certinho né, pra mim colocar eles, olha aí ó, os pintinhos, como tão bonitinho ó, aí sábado eu coloco eles aqui gente, nesse espaço, e tiro esses daqui né ó, colocar outra cama aí, outra areia, mas tá aí gente, olha os pintinhos tão graúdos mesmo meus amigos ó, cada pinto grande aí, pescoço pelado né, a maioria, e a maioria carijosa né gente, o franguinho lá é branco, aquele frango branco, as galinhas são carijó ó, mas cada pintão graúdo gente ó, de rabinho já ó, esse pinto muito bom, muito grande mesmo, olha o amarelinho aí gente ó, vai ficar branco ele parece ó, vai ficar branquinho da cor do galo carijó ó, branco então meus amigos, é mostrando aí pra vocês um pouco da nossa criação né, vamos ali agora mostrar mais alguma coisa pra vocês viu gente, aproveita e se inscreve no canal aí meus amigos, deixa o like, compartilha, ativa o sininho das notificações aí, deixa o like meus amigos, deixa o like aí pra gente, pra fortalecer o canal ó, aí ó gente, os pintos espertos é assim ó, aí ó, pinto sadia é assim ó, tá vendo aí ó, os pintos são tudo, graúdo, peito tudo aí, olha o tamanho gente, os pintos, lindo lindo de verdade, mesmo viu ó, olha aí ó, olha aí gente, eles aí, catando os cupinhos gente ó, o resto dos cupinhos aí, que eu botei pra eles, mas comer tudo gente, porque era muito cupinho viu, muito cupinho mesmo, eu dou a partir dos sete dias de vida, já começa a dar o cupinho, ovo punzido, os pintos fica assim ó, tudo sadia, pulando do viveiro aí, mas tá um bem sadiazinho, graças a Deus né meus amigos queria muito ficar gente, esse daqui nasceu antes de ontem, na ninhada que tava aqui, daquela galinha branca, aí só tirou ele gente, de 15 ovos aí eu deixei só, ele aí misturado com os outros, tá, já de arzinho, papinho cheio aí ó, o sete bem durinho dele aí, tá aí então o rapaz já vem buscar sábado né, falou que já vem buscar sábado lá de Chorozinho, da cidade próxima daqui e vamos vender pintinho né meus amigos, valeu, um abraço gente, vamos ali agora pro quintal né, com o pão verde aí que não acabou ainda não viu, vamos ali mostrar mais alguma coisa da criação, olha aí gente, que pintão graúdo esse branco ó, pescoço pelado gente os galos muito bom mesmo gente, só tá nos pintos grandes ó e tudo pescoço pelado né gente, a maioria aí né é isso aí meus amigos, vamos aqui mostrar mais alguma coisa da criação pra vocês aí galera, deixa o like Brasil, deixa o like fortalecer o canal tá aí meus amigos ó, só mostrar aqui pra vocês, esse galo aqui, esse frango né tem oito meses, completou agora e ele é irmão daqueles pintinhos ali gente, que eu mostrei pra vocês viu ó ele é irmão daqueles pintinhos ali que nasceram, que estão nascendo, aqueles pintinhos que estão no viveiro ó ele é irmão deles, então aqueles pintinhos lá gente, só tem possibilidade de ficar desse jeito ó essa daqui é irmã deles lá ó nossa pescoço pelado aí, muito top, muito bonito ó entendeu, tem essa pretinha aqui também ó que é irmã deles, filha das Carijó com o meu galo grande vermelho né aí aqueles pintinhos ali gente, são nascidos filhos do galo vermelho e do frango branco ó essa daqui também ó, irmã deles lá com o galo vermelho ó cruzamento do meu galo caipira pescoço pelado grande com as galinhas Carijó entendeu, essas daqui são tudo filha das Carijó gente ó umas galinhas muito grande ó muito boa mesmo ó de tamanho, de carcaça meus amigos ó olha aí ó, pra vocês verem viu ó eu mostrando aí pra vocês o resultado dos cruzamentos gente essas frangas aqui tem oito meses todas botas, botas bastante e o frango gente, nem se fala né os Carijó, sai um bichão grande ó graúdo, bonito mesmo de qualidade viu ó então quem quiser tá adquirindo aí pintinhos da nossa criação gente entre em contato, encomenda aí que eu faço os cruzamentos e mostro pra vocês o resultado tá aí ó essas frangas aqui tudo é irmã daqueles pintinhos lá que nasceram que estão nascendo viu ó essa dali ó essa pescoço pelado branca essa preta com pena nos pés gente ó o olho de sapo aí ó olha ó os cruzamentos que a gente faz gente essa daqui também ó pena chata ó entendeu então só mostrando aí pra vocês os cruzamentos o resultado que a gente tem aqui no nosso criatório a gente tinha mais irmã delas daqui tinha uma pescoço pelado ela morreu né infartou e morreu aí mas ficou essas daqui gente ó muito linda mesmo as franguinhas aí os frangos que saem viu do cruzamento aí das carijó com meus galos aí pescoço pelado grande e do frango branco lá também né agora vamos ali mostrar alguma coisa muito bem meus amigos ó e pra encerrar gente eu vou mostrar aí pra vocês ó é o pai e as mães aí daqueles pintinhos lá que estão nascendo e daqueles que já estão vendidos né pra gente pra vocês verem aí o resultado né aí gente ó isso aqui essa baia aqui foi a baia que eu usei pra fazer aqueles cruzamentos ali viu ó aí ó foi esse frango branco aqui que apareceu no meu criatório e essas três carijó na verdade era cinco né morreu duas que tava solta é pegaram a coriza aí né e também a ronqueira então tem essas daí essa daqui tá na muda de pena essa daqui também já tá terminando na muda de pena ó tá quase completa aí já ficando com as penas renovadas mas tá aí meus amigos ó as galinhas mãe daqueles pintinhos lá que tão nascendo hoje aí que eu mostrei pra vocês aí no instagram de manhã no kawaii também esses pintinhos que estão nascendo que eu mostrei ali que tá lá com a galinha preta no quarto são filhos desse galo gente com essas galinhas aqui ó carijó viu elas são de casa de ração que eu comprei mas são umas galinhas muito boas gente põe todo dia não falha graças a Deus elas nunca adoeceram essas galinhas entendeu mas as duas irmãs delas adoeceram né agora já adulta adoeceram eu não consegui recuperar gostava muito né gente de uma da carijózinha que era a irmã delas aqui ó mas ficou elas aqui né gente tem filhos e filhas das que se foram das que morreram estão ali no nosso criatório né como vocês irem eu mostrei pra vocês o resultado mas tá aí gente são umas galinhas muito grandes boa pra peso né pra carne boa também pra postura porque põe direto põe todo dia mas ela engorda gente muito fácil viu eu tento aqui controlar o peso dela eu tento controlar a alimentação gente mas não tem jeito quando a gente aumenta coloca alguma coisa gente elas engordam muito rápido e o frango é esse daí o galo que eu usei nesse cruzamento viu que saiu aqueles pintinhos lá e as galinhas são essas daí ó olha como elas são bonitas gente ó as galinhas muito grandes mesmo são de raça né gente raça assim pra abate e também pra postura né elas botam bastante mas come gente come muito olha essas avas essa daqui que é bonita já é mais clarinha ela e aí que linda gente aí ó elas três aí era cinco né gente mas acabou morrendo duas e ficou essas três aí eu não sei gente se eu ainda vou continuar fazendo esse cruzamento né do frango branco com elas aqui eu tô pensando em colocar um dos polaco meu aqui dos pescoços pelados ou então gente é vou ver o que que eu faço né porque elas são sangue de fora né eu comprei na casa de ração era cinco mas eu tô vendo aí gente se eu vou continuar fazendo cruzamento com esse galo eu gostei muito gente do cruzamento desse galo porque ele não é pescoço pelado ele não é pescoço pelado meus amigos mas os pintos estão saindo a maioria é pescoço pelado né o bom do cruzamento é isso você pegar um frango que não é pescoço pelado e cruzar com as árvores que é pescoço pelado a chance de sair pescoço pelado é maior gente do que do que colocar por exemplo um galo aqui um galo pescoço pelado com essas galinhas pescoço pelado não ia dar certo né meus amigos não ia sair todos pescoço pelado entendeu mas tem que fazer assim o cruzamento se você tem um galo pescoço pelado você coloca ele com as galinhas que não seja pescoço pelado se você tiver as galinhas pescoço pelado coloca um galo que não é pescoço pelado que aí vai sair a maioria pescoço pelado então meus amigos mostrando aí pra vocês o resultado dessa baia aqui que eu montei né gente e deu certo tirei aí uns pintinhos aí eu queria muito ficar pra mim gente uns pintinhos muito grandes muito bons mas não vou poder meus amigos dividir o espaço né olha ele cantando aí o frango branco dividir o espaço né meus amigos e as doenças que estão dando aqui no nosso criatório graças a Deus essas alvas não adoeceram nesse momento né esse frango ele adoeceu já uma vez mas eu consegui recuperar e tratar ele né graças a Deus e ele galou aqueles ovos ali gente viu saiu aqueles pintos ali mas estamos aqui na luta com a criação gente fazendo os cruzamentos tô pensando em adquirir outro galo de fora né tô vendo aí qual é a raça que eu vou comprar tô pensando em um combatente pra mim botar com esses pescoços pelados pra sair um bicho mais duro mais resistente pescoço pelado né tô pensando em adquirir gente um galo de raça combatente vou ver aí outro galo aí um indigante né vamos ver aí o que a gente faz eu quero um que não seja pescoço pelado e eu tô pensando em vender gente não sei se eu ainda vou fazer cruzamento dele ele é um galo bom gente ele enche até bem né ele enche bem mas é porque ele tá adoeceu quando eu botei aqueles ovos pra chocar de argoninhada mas mesmo assim tirou né aqueles pintos mas eu não sei se eu vou ficar com ele né gente porque ele não é daqui do meu criatório ele apareceu aqui do nada né ele era franguinho cresceu eu cuidei dele ele tá aí até hoje mas eu tô querendo arrumar outro frango assim de fora gente pra mim fazer os cruzamentos com a minha caipira também né que eu tenho ali porque os frangos que eu tenho aqui são tudo do mesmo sangue da mesma genética né aí tô pensando em mudar aí um pouco né mas esse frango branco aqui ele não é da minha genética né ele não é sangue aqui da minha criação ele já é de fora já o sangue dele mas fogoso gente um galo fogoso não fica quieto de jeito nenhum tentando mostrar ele aqui mas ele não fica quieto direto querendo as outras galinhas que estão ali fora pensa num frango fogoso gente não para um minuto só andando pro lado e pro outro já rasgou essa tela todinha gente e as galinhas tem algumas aí que estão até com espinhaço pelado devido ele tá atrás delas direto olha nosso frango branco aí gente ele não é muito grande gente ele não é muito grande de tamanho mas de carcaça ele é bem largo entendeu e elas botam bota todo dia tá aí todo dia eu colho dois três ovos por dia viu aí rapidinho a junta eu tô vendendo pra consumo no momento não tô botando mais pra chocar mas tem que botar porque minhas aves morreram né gente assim as carijó que tava solta e elas botavam bastante aí ajudavam gente nas vendas de ovos né ajudavam muito a pagar a ração essas ovos aqui das outras mas aí morreu duas aí agora os ovos tá fazendo falta né eu já tô juntando delas aqui dessa baia pra vender pra consumo meus amigos mas são as galinhas boas se você quer comprar galinha pra fazer cruzamento pra colocar ovos pra chocar elas botam todo dia rapidinho você junta uma dúzia duas dúzia viu rapidinho mesmo então é isso aí meus amigos mostrando aí pra vocês um pouco aqui do nosso criatório dessa baia né gente eu tô pensando em vender gente esse galo e comprar outro de fora ou vender alguns dos meus frangos aí alguns dos meus galos né pra trazer outro de fora mas eu não sei gente porque meus galos são bons são top mesmo aí eu tenho eu tenho ele aqui tenho mais tenho mais três pescoço pelado e tenho um frisado frango frisado que tá se recuperando ali que adoeceu entendeu fora ele aqui eu ainda tenho mais quatro gente mais quatro galos mais quatro frangos aí eu tô pensando em vender alguns dos outros lá ele aqui pra trazer outra genética de fora aí né tô vendo aí o que que eu faço porque os galos são bons são bonitos como vocês estão vendo aí mas é o trabalho gente ter muito galo dá trabalho né e a gente tem que fazer os cruzamentos tem que ir tirando esses galos que vai ficando mais velho que vai que a gente já tem cruza né filhos dá pena gente eu não consigo vender esses galos aqui eu tô falando mas não com vocês eu consigo não vender tirar esses galos daqui da minha criação viu que são top top mesmo viu esse daqui é um bonito é bonito gente esse galo ele é bonito a cor dele aí branco né rabinho dele muito bom mesmo esse frango gente como eu falei ele é muito fogoso com as galinhas aí olha ele aí pra vocês ver vai tentar cobrir algum ali aí ele vai só que elas tem medo dele porque ele é muito muito assim ele vai com muita vontade né gente quando vai cobrir elas aí às vezes machuca tá começando a crescer os esporão aí já tá bem grande já um pouco aí não tá muito grande né gente ó vocês tão vendo ali já tá crescendo as esporas dele chegou aqui não tinha nem espora gente magro e tá aí o frango hoje tá nesse naipo aqui né então é isso aí meus amigos viu tá aí o meu outro polaco aí o vermelho tá ali de trás do outro lado aí da tela solto ele que comanda aí o quintal o terreiro ele é pai daquele meu carijói do frango e tem outros frangos ali e dessas frangos que eu mostrei que são cruzamentos com essas galinhas aqui viu esse galo vermelho aí depois eu faço um vídeo aí mostrando nos galos e as novidades e as mudanças que eu vou estar fazendo aí no criatório né eu tô pensando em adquirir uma nova raça de galo aí de fora viu vamos ver aí o que que a gente faz valeu meus amigos se inscrevam no canal viu deixa o like compartilha ativa o sininho das notificações e valeu meus amigos viu deixa o like deixa o like pra fortalecer comenta aí deixe seu comentário o que que vocês já acharam aí do vídeo dos pintinhos da criação aí das galinhas valeu meus amigos até o próximo vídeo se Deus quiser viu se inscreva no canal gente deixa o like compartilha e ativa o sininho das notificações um abraço meus amigos se inscreva no canal gente e assista os nossos vídeos aí valeu até o próximo vídeo se Deus quiser valeu galera cuida Brasil senta o dedo no like fui até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.